Olá amigos do youtube.com.br TV do Povo Seja muito bem-vindo a mais uma matéria que nós vamos falar sobre hoje Então, nós estamos querendo saber qual que é a real intenção do povo brasileiro Tá certo que os nossos políticos quebraram o nosso país Desde os maiores, lá no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados Presidente ou Presidenta Os últimos governantes, dos últimos oito mais seis Esses governantes que estiveram por aí Acabaram com a riqueza do nosso país Mas se o povo brasileiro não tiver um bom senso Onde é que as coisas vão parar? Nós estamos aqui hoje, todas as escolas públicas e municipais Os pais que buscaram as crianças de manhã E os que buscaram a tarde Se surpreenderam nas escolas públicas e municipais de Ipatinga Se surpreenderam Com o seguinte recadinho Escola Municipal Badaró Provavelmente todas as escolas Senhores pais ou responsáveis Informamos que amanhã, 11 de setembro Olha só, perdão 11 de novembro, sexta-feira Haverá paralisação das atividades na escola Pois os professores estarão aderindo A paralisação nacional Ou seja, a uma greve Portanto, não haverá aula para a turma de seu filho Informamos ainda que Segundo e terça 14 e 15 Será Excesso e feriado Retomaremos Nossas atividades normais Na quarta-feira De 16 de novembro Os professores Está aqui o recadinho O bilhetinho Dos Dos professores Bom E aí o seguinte A saúde está um caos A educação está um caos O Rio de Janeiro está aquela bombaiada O povo não consegue compreender Que o país está numa dificuldade Então É necessário que aqueles que têm A sua estabilidade financeira Eles possam realmente pensar naqueles que estão desempregados Só em Ipatinga Já são 60 mil desempregados Como que os empregados vão fazer greve? Como? Já está fazendo greve de fome há muito tempo Como que aqueles que recebem Bolsa Família Vão poder continuar? Porque já estão cortando Já um milhão de Bolsa Família Só em Ipatinga 600 famílias Que recebem Bolsa Família Estão no pente fino Na malha fina Da Receita Federal Com o Ministério do Combate à Fome Como? Daqui a pouco os em Minas Os funcionários fazem greve Daqui a pouco o comércio faz greve Daqui a pouco os policiais de Ipatinga Fazem greve Daqui a pouco Os funcionários da prefeitura Lá no prédio fazem greve Daqui a pouco os bancários fazem greve Ah, eles já fizeram, né? Cara, 30 dias de greve Daqui a pouco Vamos ver mais quem? Daqui a pouco os prestadores de serviços fazem greve Daqui a pouco a greve faz greve Gente, nós precisamos colocar a cabeça no lugar Não é dessa forma Nós precisamos sair nas ruas Realmente Para acabar com altos salários dos senadores Com altos salários dos nossos deputados Com altos salários dos nossos deputados estaduais federais Com os altos salários dos juízes Tem juiz que recebe quase 200 mil reais por mês Mais do que um presidente da república Então nós precisamos colocar o nosso país nos eixos Precisamos tomar uma atitude Em que haja mudança de verdade Em que nós possamos entender Enquanto você vai assistir o jogo do Brasil hoje Lá contra a Argentina Lá em Belo Horizonte, na capital mineira Se desse a gente iria lá também Para mostrar para você Enquanto nós estamos assistindo o jogo Eles estão na calada da noite Aprovando leis que afetam o bolso E diretamente os trabalhadores E os pagadores de impostos neste país Mas uma coisa é de se dizer Que o país já está um caos Já está numa terrível marafunda Numa terrível crise Agora com a vitória Do Trump Quem sabe chegue um Trump aqui no país Para melhorar as condições dos trabalhadores As condições de cada um de nós Fica dando o recado aí É importante fazer greve? Sim Está na constituição Mas eu sou até a favor de rever Aí alguns benefícios Não dos professores Que é o caso aqui em questão Os professores eu acho que devem ter um salário melhor A classe é muito desunida Esse sindiútil no caso aqui em Patinga É um sindicato falido É um sindicato onde está uma meia dúzia de corrupto Assim como era sindicato Sindicato dos trabalhadores em geral Do serviço público de Patinga Estava na mão de uma quadrilha Saiu agora, não sei Se a atual presidenta vai dar conta Se não vai se corromper Ou se vai dar conta de mesmo Que é uma assistente social Que eu respeito muito Gosto muito dela Tomara que ela não se corrompa também Mas nós precisamos, gente É dar as mãos Precisamos falar de parar de dar tapinha nas costas Precisamos parar de falar Dê um abraço Não, abraçar as pessoas realmente Abraçar as causas E pensar nos desempregados Nós precisamos achar solução Para poder trazer riqueza Trazer emprego e renda para a cidade E não paralisar a cidade Os alunos tomam conta das escolas Incentivados por uma milícia corrupta Os professores fazem greve Então, não é o problema, não é a greve O problema é que não há solução Nós precisamos ir lá para o Congresso Fazer greve, não Nós precisamos ir lá para a Câmara dos Deputados Nós precisamos ir lá para o Senado Federal Nós precisamos ir Para as ruas Nós precisamos chamar o Exército Cadê os homens do batom vermelho Os batons de ouro Cadê o policial militar Para tomar conta desse país novamente Está certo que no militarismo Muitas regras não eram proibidas Por exemplo, eu não poderia estar falando agora O que estou falando A livre manifestação do pensamento Que existe garantido em Constituição No artigo 5º da Constituição Federal do Brasil Criado em 1988 pelo falecido ou sumido Ulisses Guimarães Onde está o corpo de Ulisses Guimarães? Então, nós precisamos sim Os militares ir às ruas Não fazer badena como fizeram no Rio Aí também é uma falta de respeito Para com o dinheiro nosso Para com o dinheiro nosso Precisamos então tomar mesmo Quero que os militares tomem conta desse país de novo Não como militarismo Mas como intervenção militar Para que haja um equilíbrio E tira a cambada Gente, eles estão querendo aprovar agora Uma tal de... Até esqueci o nome agora Um favorecimento para as empresas E funcionários de empresas de alto escalão Que foram pegos na corrupção da Lava Jato Seria... Os caras não vão ser punidos Eles estão querendo naquela noite Enfiar a goela abaixo Porque vai cair muita cabeça Eduardo, quando vai citar mais nomes? Então vai cair muita gente E o nosso presidente Que era vice, Michel Temer Está querendo aprovar rapidamente As pressas caladas da noite Como foi lá de falar do Bom Dia Brasil de hoje Nós não podemos permitir isso E aí sim Acho bom as greves Acho bom Tudo mais em prol De ir lá para o Congresso Nacional Todo mundo fazer uma vaquinha E pegar avião Pegar ônibus Pegar estrada E ir para o Congresso Nacional E lá sim Tomarmos aqueles homens E diminuir a quantidade de senadores Diminuir a quantidade de deputados federais Diminuir os salários Tem uma lista enorme Dando um WhatsApp aí De salários altos Que se paga Enquanto o professor ganha aí Que é responsável por nos educar Educar o meu filho Com uma merreca de dois mil reais Está acertado o recado aí? A TV do Povo A gente se encontra aqui Bom, já que você assistiu esse vídeo Se você gostou Eu peço que você deixe aqui o seu like E se ainda não se inscreveu Inscreva-se aqui embaixo Youtube.com.br TV do Povo E como mostra na imagem Após inscrever-se Você clica nesta engrenagem E marque essa caixinha De receber informações E desde 2014 pra cá Quando você inscreve Não recebe mais nada Só recebe Se você marcar essa caixinha Pra que você continue recebendo Os nossos vídeos Diária Semanal Quinzenal Mensalmente Não importa qual dia A hora A gente vai estar postando o vídeo Que você recebe no seu e-mail E você que já é inscrito no nosso canal Você já reparou Que não tem recebido mais nossos vídeos É porque essa engrenagem Não está marcada a caixinha Tá bom? Obrigado a todos A TV do Povo A gente se encontra aqui Até mais Beijo no seu coração A TV do Povo 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 A TV do Povo